Música Gente, estamos aqui mais uma vez Dessa vez eu trouxe uma brincadeira descontraída, diferenciada Das princesas da Degas Olha que beleza Os FFs mais bonitos de Minas Gerais Mentira Gente, seguinte A brincadeira vai ser assim Vamos fazer perguntas indelicadas Quem quiser responder, ok Responde Agora se não for responder Tem que dar um golinho aqui Nessa pequena gozinha que fizemos Tem mata de tomate Tem refrigerante Tem alho Tudo que você imaginar aqui nessa gola Que nojo Você tá dando Você tá dando Filho tomado que você tá na cabra Tá, então vou começar Vou fazer uma leve Quanto tem na conta bancária neste momento E tem que mostrar o aplicativo Pode falar Tem que ser real Tem que ser real Eu não vou falar Ah, todo mundo tem que responder? Não, só se quiser Você não for responder Você não vai responder É pra beber É pra beber Eu achei que era um pulo É pra beber não É, eu não vou mostrar minha conta agora Mano, tem que ter um Vou mostrar minha conta Meu telefone é o gravador aqui Que cheiroso É, eu vou mostrar minha conta Eu não vou viver isso não Vai, Vitinho Você vai responder? Tem que entrar aqui? Peraí, eu vou entrar Não, não Eu não tenho negócio de conta bancária estranha Eu não tenho cartão Tem identidade, eu vou te entrar Eu tomo Quanto tem na conta do MC Brás? Não Mentiroso Minha conta também tá isso aí Não, Rale Você colocou Minha conta tá vendo Vamos falar sem nada Vamos falar sem nada Ué, eu não tenho nada Bebe, Vitinho Mostrei, eu não bebo Mostrei minha conta Só tem no bank Nossa, gente, tá arroso, mano Pode beber Eu tenho 53, 71 Pode beber Mentiroso Eu não, ó Não tava com você Entrou, não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho É aqui na Eu só tenho Você pôde Nd 0,36 centavos Nossa, senhora A minha A minha tá zena Gente, tá vendo Aqueles meninos Tão fugindo da raia Tudo falido Ó, você prefere Pra você salvar a sua vida Não tem escapatória Tem que beijar um homem Morir Tem que estudar São duas opções É, se você não responder essa Ou você beija o homem Ou você tem que Beijar um homem Com ele também Qualquer coisa que você pode escolher Ou você beija Ou você Pra salvar a minha vida Pra salvar a sua vida Você tá morrendo Pra salvar a sua vida Só um tempo Ué, você vai ter que beijar os caras, né? Você vai dar um beijão Beijão de língua Depois de um Não, é beijão de língua Você vai responder Eu que vai tomar Eu tô morto Tô falando da estranha Desconversa ruim Mostra Tomando ele Cheio de sazão Isso aqui Mas você bebeu Mas e aí, você morreria Ou você ia morrer? Eu tô morto já Eu tô morto já Eu ia dar um beijão de língua Ah, o braço Eu também ia dar beijão de língua Olha o Tintin rindo ali atrás Já Eu também ia dar um beijão de língua Vou morrer Morrer pra um filho Você beijou? Beijo de língua, né, velho? Morrer pra lá Eu prefiro beijar do que morrer Você morreria, Tintin? Eu tô longe Você tá longe Vou beijar uma Agora eu vou fazer uma aqui Vou escolher uma pessoa Pra responder Se não for responder Eu tenho que beber O braço O braço O braço Qual MC você escolheria aqui Pra que você falasse Nossa, esse é o mais foda de todos Que eu gravaria pro resto da minha vida Diz que estão aqui Você bebe ou você vai responder? Eu vou responder Você vai responder? Vou A cara do CJ Vai, MC, que eu gravaria Não Quem gosta mais da bruxa É o mais foda de todos aqui, ó Tá Eu Que piada velha Não, não, não Você tem que escolher entre os meninos Pessoal, de quem tá aqui Ou o CJ CJ CJ, é o braço Viu, Taki? Viu, Titi? Eu já faço aí, Titi Eu já faço aí, Titi Eu já faço aí 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 Vai, gente Faz uma pergunta aí Opa, vai cair, né? Não Você me escolheu pra fazer a pergunta difícil Agora você vai perguntar Eu quero ver todo mundo aqui na sala Tá bom Tá bom CJ Fala o nome de alguém Algum famosinho de BH que você odeia Ou você fala o nome dele Ou você bebe Um mojinho de BH É, alguém que você odeia Um MC Fala aqui Eu vou te dar um suco muito certo Tem que ser real a polêmica, tá? Eu odeio o CJ Você odeia o nome, né? Você não vai com a cara É Você não vai com a cara, né? Tipo, você fala Pô, eu não curto o tranco dele Por causa disso e disso e disso Ou você pode estar bebendo Mas e se eu não estiver Ninguém? Vem sim Aí vai ter que beber TEM Aqui, ó A galera já tá Poder no MC ter Sério, tô ligado já que é esse jogo Um cara que eu tenho, tipo, ranço mesmo É, mas você pode escolher Se não falar e beber Fala o nome específico Ou você fala quem é e por que dá treta Vou falar, tem que ser treta, meu filho Mas falar o treto do BH, meu filho Ele tem treta Ó, treta do BH, meu filho Olha que eu odeio, gente Ah, eu vou beber, gente Não vai sair do treta Deixa eu ver Ih, não bebeu O Zé O cara falou que não gostava Nós andamos na barra Olha, esse bagulho é ruim demais, bichão Essa é uma barra Babinha do Zaquim Babinha de todo mundo O Zaquim cuspiu aqui Zaquim Nome de uma famosinha que você tem crush real E aqui de BH Você tem que falar E ainda mandar Calma E ainda mandar um recado pra ela Tem que mandar um recado pra ela Caso não faça isso, você vai estar bebendo Uma famosinha É, fala o nome, sobrenome, vulga E um recado Fala o arroba dela É Bebe O Zé Não é crush, não tem crush, não Não tem que ser a mais fácil Não é crush Não é crush, não Você é bom que eu vou ela Aqui de BH Eu tenho as caras de pegar ela, tá ligado? Pode falar o nome Mas o que que pega? Ah Aquela Você que está vendo aí, ó A Jade, estamos juntos A Jade Casais Gente, a Jade real Agora manda Não fala aí pra trazer no canal Mas se ela namora Não sei se ela namora Não sei não Ela é bonitona Ele pediu a Jade no canal pra mim Ele falou assim Ai, vamos fazer um quadro Eu que te indiquei, hein Pra agradecer depois É aquela Qual o MC de BH Que você acha que é mais nariz em pé Mais tiradinho Mais tirado Que tirou o cipa Rapaziada, engraçada Eu não tive problema com ninguém Não, o que você acha? É, que eu vi Você tem que achar o coelho Você vê que o cara é parado Não, é que Isso aqui não é pra você ficar Tinhando o coco fora não, vou ver Ou você parou Uma biscoce Olha aqui na mesa Marca, deixa eu tirar o street De novo Qual palavra? Você já bebeu, menino? Não sim, né? Tá ruim demais Você dá dor Todo mundo já pegou Já curou Você dá Mas não toque Vou beber Que eu falei Não tem trenta com ninguém Não acho nada de ninguém Bebe o trem, mano Só bebe Bebe o trem, só Ai, meu Deus Vai Dá, dá Não, você nem bebeu Bebeu Nem ficou com bar Ah, sai fora, mano CJ De novo CJ No braço também Cheio de pastel Vocês escolheriam Tá morrendo A namorada de vocês E a mãe Quem se salva? Não A namorada ou a mãe? Não tá vendo, hein, Zé? Olha, eu tô Não tá Um parecido que é esse, gente Deixa o like A moça me perdoa Mas é minha mãe Minha mãe, né, velho? Mãe é a mãe, né? Mãe é a mãe, né? Eu bebia Essa Um grande Um braço é bem Que isso, Bryce? Você diz que não é carro Vai Bebeu não, bebeu não Não bebeu Não bebeu Não bebeu Bebeu, bebeu, bebeu Paga de boca Saquim, você tem a opção Ou de beber Ou escolher um dos meninos Que estão aqui Pra você chegar e falar uma coisa Que você nunca falou na cara deles Com medo de magoar Ou da reta Mas é pra ser real Você tem que chegar Pra você ser Mano, eu acho isso Isso de você Mas eu nunca falei Lombrou, papai Pra não dar treta Ou você bebe Porque tem que ser Uma coisa pesada mesmo Ó Vou falar então Não, tem que ser real Pô, o que é isso? Logo Mas dá Se eu falar pra você Você fala o bicho da treta É pra dar treta Você é muito bonito Não Não, vai ficar com treta agora Você tem que beber Não, vai falar um trem doido então Você tá sem coragem Você bebe Falar o quê? Você tem que olhar na cara De um deles Falar uma coisa que Não gosta Que você ficou puto E que você guardou pra você Tipo assim Véio de puta Você falou isso É É Esse cara parece doido mental Só isso Não, isso todo mundo fala Eu falo com ele todo dia Isso aqui Não, mas é um trem Esquisito Olha, que é isso? Você não quer esconder Você não quer esconder Você não quer esconder Comenta aí se vocês querem parte do mundo É, ó Hashtag Traz a Jade Casado Jade, vem pro canal rápido, entendeu? É, ó Fazer aquele negócio pedradinho, rapaziada Comenta aí embaixo É, ó Escreve aí embaixo Os famosinhos que vocês querem trazer pro próximo quadro Aí Anota É, então o vídeo foi ele E se vocês quiserem Faço dois dessa brincadeira Vocês comentam aí embaixo Ai, vou fazer esse episódio Ai, vou fazer esse episódio Ai, eu vou fazer esse episódio O que é isso? O que é isso? O que é isso?